Parabéns também ao Internacional, que venceu o Juventude e garantiu mais um título para a sua história. O Internacional mostrou que tem mandado no Rio Grande do Sul. O primeiro gol do título saiu após William cobrar falta e Sasha concluiu de cabeça. O camisa 9 pegou a bandeirinha dos cantos e dançou uma falsa de 15 anos, para provocar o rival Grêmio, que não vence o título de expressão desde 2001. O Paulão também de cabeça fez o segundo do título. O Juventude ameaçou o Inter. Mais tarde, Gustavo Ferraris sacramentou a vitória e fez o terceiro para o Inter. O Colorado é hexa do gauchão pela terceira vez. O capitão Alisson ergueu a taça em meio a 14 jogos de invencibilidade. Após uma campanha com 11 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota.